O mesmo preço que a Premiere Studios Faz alguma coisa Com a Rosana Toledo, a Priscila Pantini com a portada Isso vai até dezembro, eu vou apressar aqui Depois a gente mostra o outro semelhante Nós não queremos a pandemia Acabou a bala Vai lá na cozinha Filma bem a cara dos outros Ai, menino